E aí, rapaziada, eu sou o Leo e estamos aí pra mais um vídeo e chegou a Noelle, rapaziada. Chegou entre aspas, né? Vai chegar ainda no JP. Ela vai ser do elemento luz e, cara, eu acertei, mano, ela é defensora, velho. Não, por favor, Black Clover, pare. Cara, ela é defensora, mano. E eu vou com vocês aqui traduzir, né? Meio que nas coxas, né, com o tradutor, as passivas dela, tudo pra gente poder explicar pelo menos o que for possível de ser entendido, beleza? Então, eu já vou avisar vocês, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Rapaziada, ativa o sininho, muito importante, tá? Deixa um comentário e vamos lá dizendo a live rapidinho. Lembrando, hein, rapaziada, se você quiser análise de conta, farm, grind, eventos, melhorar seus equipamentos, você pode me chamar diretamente no Discord, que eu te passo o orçamento de como que funciona os meus serviços referente a isso, tá? E também, se você quiser compra, venda de conta, anunciar ela na live, nos vídeos, pode me chamar no Discord também, que eu te direciono, tá? Tem uma sala no Discord pra isso, mas, né, eu posso ajudar também. Bora lá. Rapaziada, chegou ela, a lendária, a Braba, né, a nossa queridíssima Noelle. Eles não mostram o gameplay dela aqui no jogo, infelizmente, eles só apresentam ela aqui, né, mostram o que que ela tem, não sei o que, não sei o que lá, tá? Então, vamos lá, então, a passiva única dela, tá? Se sua equipe for atacada por um defensor, você recebe um efeito de lança do dragão marinho, tá? Ó, interessante. Que ele acumula até quatro vezes. Se você usar habilidade ou movimento especial, o efeito será reiniciado. Se você atacar, a lança do dragão do mar aplica... Remoção de imortalidade. Interessante. Como tem muito meta de imortalidade, né, agora eles vão ter que meter um meta de antimortalidade, né? Padrãozinho, né? Que a gente já tá acostumado, basicamente. O despertar, né, a passiva... Eu vou falar a última passiva já, tá, rapaziada? A passiva de cima ali, level 2, que é ela, full estrela, tá? Que, basicamente, já vai ser topada, tá? Se houver aliado defensor, em sua equipe no início do último abril com efeito de remoção de provocação, tá? Ah, defensor na sua equipe aumenta o poder em 30% com a sua de buff de aumento de velocidade. Então, basicamente, ela aumenta o dano e a velocidade dos defensores, é isso? É, defensores. É, mano, vem aí mais personagem pra bufar a defensor, rapaziada. Interessante. Cara, que doideira, mano. Que doideira. Vamos ver o que mais que ela faz aqui, rapaziada. O que mais que ela tá apontando? Deixa eu ver essa próxima skill. Ai, mano, já vi o buff ali, já não gostei, já, velho. Essa aqui é a S1 dela, tá? Lança da donzela da batalha do deus do mar. Nossa, que nome gigantesco, tá? Ela aumenta o dano e reduz o dano recebido, tá? Pra cada efeito de lança do mar, ataca após receber o efeito de aumento de 40% do dano causado. Pra cada efeito. Lembrando que o efeito de lança do mar, lança do dragão do mar, acumula até 4 vezes. Então, dá pra ela pegar 120 de dano aumentado, tá? Então, provavelmente a moral vai ser, não... Isso aqui não é ultimate, né? Isso aqui deve ser S1, né? Não é possível. Que essa skill já tá fazendo, faz bastante diferença já, mano. Será que essa aqui... Nossa, que doideira. Essa skill tá bem forte, tá? Eu acho que era meme por causa da quantidade de dano reduzido, né? Deixa a gente chegar na parte da próxima skill. Aqui a próxima skill. Eu acho que aquela era S1 e S2. E imagino que a próxima seja S3, que é ultimate. Imagino. Cara, essa aqui dá muito buff, pelo amor de Deus. Reduz o dano recebido. Aumenta a resistência crítico. Bloqueia todas as doenças de status e dá aumento de SP, velho. Meu Deus, rapaziada. É muita coisa, mano. Jesus amado, velho. Que boneco esquisito. Concede a todos os aliados um buff... Eu vou marcar onde eu tô lendo, né? Concede a todos os aliados um buff que reduz a quantidade de dano recebido em 10%. Concede um buff de aumento de resistência crítica. E concede o efeito de área absoluta a todos os aliados. Que provavelmente a área absoluta é o aumento de SP e bloqueio de doenças. Bloqueio de doenças, pra quem não tá ligado, é os danos contínuos, eu imagino. Que sejam as doenças. Cara, deveras roubadinha, tá? Porque quebra um pouco aí a Mério. O que deixa bem deveras roubado. Essa aqui é S2, eu acho que ela é em área. Tá? É todos, é todos os aliados, rapaziada. Tá escrito aqui em cima, todos os aliados. Roubadinho, roubadinho. Cara, eu quero ver o que a S3 dela faz, meu Deus, mano. S3 dela. Ué, essa era S3? Ué, mano. Fiquei confuso agora. Tá, essa roubadaça é S3. Tá, vamos olhar o... Esse aqui tira imortalidade, né? Tira imortalidade. Ah, essa aqui é a ultimate. Eles deixaram por último, basicamente. Safados. Safados, safados, safados. Aumenta a quantidade de dano causado. Tira a barreira. Tá? Quebra um pouco o meta da Charlotte, graças a Deus. Obrigado, senhor. Cria uma onda elétrica gigantesca que causa dano ao inimigo. Pra cada efeito de lança do dragão do mar. Ataca após aplicar o efeito de quantidade de dano aumentado em 70... Cara, não, não. Mano, rapaziada. 200. Não, 200 não. É 250 de dano aumentado se tiver o máximo de stacks e ainda tira a barreira. Jesus, até tô até nervoso aqui. Mano, simplesmente ela vai quebrar o jogo, velho. Simplesmente esse boneco aqui vai ser... Imoral, velho. Que porra... Cara, é sério. Ela tem... Ela tem... Tirar a imortalidade. Ela tem que tirar a barreira. Ela tem reduzido o dano recebido. Ela tem tudo, mano. É um boneco que tem tudo, rapaziada. É um boneco que tem tudo. Infelizmente, eles não mostram ela aqui. Eles não mostram ela. A carta, nossa. Aqui... Aqui acabou os... Aqui acabou... Aqui acabou com os cristal. Se você atacar... Se você atacar enquanto o efeito da lança do dragão se do mar estiver ativa, aplica a segunda chance de que o inimigo eleitor receba o efeito de provocação. Hum... Não sei. Achei a carta meme, hein, rapaziada. E ainda ganha taxa de ativação... Em todos, velho. Hum... Achei meio meme, hein, rapaziada. Aqui é foda taxa de ativação, os buffs da carta. O bom, rapaziada, da carta dela ser meme é que eu posso topar a carta da minha Meryl, hein, mano. Porque vai jogar com... Ela vai jogar com defensores, tá ligado? O meta pra ela vai ser jogar com defensores fortes. Tipo Black Asta. Tipo Meryl. Sabe? Eu acho que a gente vai cair pra uma... Pra umas composições mais híbridas. Bem interessantes até. Cara, legal, mano. Legal, legal. O bom é que não vai precisar ficar topando essa carta aqui, né. Ah, é... É, mano, é... Dá provocação nos inimigos aleatórios, velho. É. Interessante, velho. Interessante, mano. O bom é que todo mundo vai dar dano neutro nela, né. O bom é que todo mundo vai dar dano neutro nela. Ah, será que eles mostram quanto que ela vai ter de... Deixa eu avançar um pouquinho. Ah, vídeo de apresentação, eu acho. Ah, o design dela tá bem legal. Com essa espadinha dela aí. Ah, já ficou felizão, né, pô. Nossa, tá bonito demais, velho. Cara, tá qualidade máxima esse vídeo aqui. Pior que... Era pra tá mais bonito, né, mas... Qualidade do YouTube, rapaziada. Ó, a moral dela é bater hit básico ali. S1, cês viram, né. S1 dá muito, muito buff, velho. Eles acabaram mostrando. Achei que eles não mostraram, velho. Tinha passado meio por cima o olho. Caralho, que doideira, mano. O cara já tentou tirar, né, o fogão do leão, né. Ó, rapaziada, o bom desse showcase aqui é que não botaram os caras que não sabem jogar o jogo, né. Tipo, deixaram alguém jogando e explicando. Tendo meio que uma acao ali. Ao invés de ser uma parada furrando. O bom que ela tira imortalidade, já mata ele, já nasce um aqui, ó. Ah, não, foi a Uchi ali. Tá, já tirou o meta de fuêgo leão. Top. O cara tá de rei mago, hein, mano. Diferenciado, velho. Porque meio que ela não precisa de defesa, né, aparentemente. Ah, o rei mago dando todo aquele dano que ele dá, né. Ó, mas eu acho que o meta vai ser tanquinho, hein, rapaziada. O meta vai ser uma Mery, um Black Asta, Charlotte e ela, velho. É o que eu tô precisando fazer, hein, mano. Ah, eu imaginei que esse um dela ia dar mais dano, velho. Tudo que aparentou, sabe? O cara só quis mostrar ali que ele, que ele dá IK no, no nosso maninho. Deixa eu ver se tem mais alguma parte que eles mostram. Que depois eles começam a fazer uns PVP aleatório. Eu não quero mostrar, não. Ó, uma fofinha lá. Cês gostam, né, rapaziada? Cês gostam, cês gostam, né? Não tem mais nada, senhora? Tá, não mostrou mais nada, senhora. É, agora começam os PVP aleatórios aqui, 2v2, maluquice do caramba. Então, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o sininho lembrando, hein. Se você quiser uma análise de conta, anunciar sua conta aqui na live, farm, grind, eventos, melhorar times, melhorar equipamentos, chama no Discord que eu te passo orçamento, tá? Espero que tenham gostado do vídeo e aqui chegou já a Noelle e eu já tô pronto pra ela. Tamo junto, valeu, até mais.